Olá meu povo e minha pova, muito bom dia a todos e a todas, muito bom dia a todos e a todas, meu povo e minha pova, vocês estão no canal mais um Brasil que Portugal, no canal mais um Brasil que Portugal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, todos e todas, todos e todas sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui pessoal na cidade de Pujuca, Bahia Brasil, na cidade de Pujuca, Bahia Brasil, estamos aqui numa praça, vou fazer um 360 graus galera, e vocês vão conferindo aí, hoje a gente vai fazer um vídeo mais turísticos, certo? Um pouco mais turísticos e a gente vai passear aqui, ok pessoal? A gente vai dar uma volta, certo? Vamos fazer uma caminhada, uma breve caminhada e a gente vai mostrando aqui para vocês como é aqui a cidade, uma cidade pequena, mas muito bonita, a gente vai mostrar um pouco do centrinho aqui da cidade, vamos caminhando aqui, vamos fazer essas imagens aí para vocês, mas antes que eu me esqueça galera, vou pedir a vocês que comentem, que compartilhem, compartilhem geral, toquem no sininho, César me digam o que vocês estão achando aqui da cidade de Pujuca, Bahia Brasil, na cidade de Pujuca, Bahia Brasil, comentem, compartilhem, se inscrevam, deixem seu like, deixem seu like, eu costumo dizer que é uma mãozinha que tem assim pessoal, certo? Abaixo dessa foto tem uma mãozinha mais ou menos assim, desse cara todo estiloso que é eu mesmo, senta aí o dedo nesse like, dê uma voadura, com dois pés de concurso e deixem seu like aí, ok galera? É uma cidade pequena Mas me parece uma cidade bastante agradável aqui galera, eu já conheço aí, os trabalhadores aí, o pessoal aí, um, um, aí Vamos que vamos, vamos para cima aqui galera Vamos ver também um pouco do comércio Já vai dar 10 horas, já 10 horas da manhã, já são 9h49, 9h49 Certo? Hoje uma terça-feira Uma terça-feira Ok galera? Temos um paróquia aqui, secretaria paróquial Previdência social, repartições públicas Certo? Essa é a decisão de fazer um ótimo O que é�� É uma cidade pequena aqui galera, um centrinho deles aqui, mas é uma cidade bem organizada, é uma impressão que eu tenho, é a primeira vez que eu estou aqui no centro de conjunto e já vim fazer a feira daqui, mas olha esse rolézinho aqui no cintrim deles aqui, é a primeira vez, e parece uma cidade bem aconchegante, bem pitoresca, bem aquele estilozinho mesmo de interiorzinho, bem pessoal, mas a sensação que eu tenho é uma cidade bem agradável, temos aqui a Prefeitura Municipal de Conjuca, a sua parte da sua secretaria, tem também a sala do empreendedor, setor de tributos, temos ali na autoescola, sede da secretaria de esgotos de social de conjunto, e aqui no centro eu só estou vendo esses três supermercados, atrativos, dois atrativos em duas lojas, parece que é o mesmo tom, é bom ser concorrente um do outro, o concorrente sendo o mesmo dono é uma concorrência sem concorrência, você concorrendo com você mesmo, aqui na igreja, isso aqui é o centrinho da cidade de Poujuca, Bahia, Brasil, Poujuca Bahia, Brasil, ok galera? Estamos na cidade de Poujuca, Bahia, Brasil, centrinho da cidade de Poujuca, Bahia, Brasil, Estamos aqui no... ...encomércio... ...sebrou tudo Brasil... E aí... ...tudo planificador... ...pureza do trigo... Tem até uma lojinha do boticário Tem também aqui um mototax Lógico do Brasil Aqui a ômega Peça rara Banco do Brasil fica logo aqui galera Vamos lá Temos aqui também serviço de mototaxi Bem no centro Oja ômega É o centro Tô junto Fazendo mais um 360 graus Bem lento Pra vocês irem acompanhando aí Galera deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compartilha geral Toque no sininho e comente Vocês estão no canal Mais um Brazuca em Portugal No canal mais um Brazuca em Portugal Ok galera Tá vendo aqui 360 graus E retornamos aqui ao ponto de origem Completando a volta O centro vai mais um pouco Um pouquinho mais pra lá Mas onde tem mesmo essas lojinhas Onde o começo Tá mais concentrado É mais aqui nessa rua Aqui galera Vocês estão em Pujuca, Bahia, Brasil Em Pujuca, Bahia, Brasil E você, Itapene, está de volta Você sabia Agora é a nova Itapene E já está decidando Logaria Ultra O Brasil tem muito mais conforto A porta dos ônibus mais modernos do Brasil Pátio é para a Vitória Campos, Macaé Que tem já dentro A Acagem É sempre São Paulo 29, 29, 30 Pobre 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 Tem essa outra rua aqui Mas ela já é mais lenta Já mais devagar aqui Mais parada O movimento aqui Já começa A cair um pouquinho Uma cidade bem calma Para quem Quer realmente mais sossego Tem um local mais parado Para viver Deve considerar essa cidade Deve considerar essa cidade aqui Que eu estou achando ela bem Bem calma Bem parada mesmo Bem paradinha Essa cidade Olha que eu estou no centro Se eu me afastar daqui A tendência É realmente ficar mais calmo ainda Então Eu estou no centro de Pujuca No centro de Pujuca Vai Brasil Estou achando ela bem Bem paradinha Para quem está acostumado a viver em cidade grande Ele sente bem Certo Que a cidade está É bem tranquilo É bem tranquilo mesmo Ok galera Então se você está procurando Um lugar mais calmo Para viver Ou para conhecer Ou para passear Ou para passar o seu Para fazer uma férias Porque sabe até mesmo Comprar um imóvel Certo Para fugir dos grandes centros Nem que sejam só os fins de semana Ou férias Você deve considerar essa cidade Porque realmente Ela é bem tranquila Ok pessoal A tendência aqui Eu já me afastando do centro E a tendência Ela é ficando mais Mais calma ainda Entendeu Esse é um vídeo bem pequeno Um vídeo hoje um pouco diferente Do que normalmente Eu costumo trazer aqui Peço a vocês Certo Que fiquem com Deus Porque com Deus Ninguém cai E sem luta Não há vitória Ok galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma